Periferianos, distantes estamos Redes carimanos, minas longe do plano Acessos, buscamos, nos mobilizamos Rapidez, precisamos, uma taxa pagamos Para ter fusão, lotação, metrô Fura-fila teve quem votou, mas não rolou O povo paga caro, ganha pouco, prejuizou Uma saída para se locomover, é preciso Ligeiro, sagaz, perto, cauteloso, atensigoso Me passo por um idoso, momento precicoso Na fiscalização, nem me viu Saio vazado na multidão Embarco no vacão, tranquilo, na moral A viagem é coletiva, mas também é pessoal Cada um busca uma forma de manter o astral Ouvindo o som, rolando ideia, lendo jornal Horário de pico, metrô lotado, passando mal Trabalhador no veneno, ventos no serviçal Para o pobre, dificuldade é a real A liberdade dos carros, correndo na radial Quem não pode, faz um investimento mensal Uma falta considerável quando soma o total Quem não se fome, fica maluco, vem só o final Se não pagar transporte, vai pagar pelo gardenal Lotação, metrô, busão, trem, carona Lotação, metrô, busão, trem, carona Em cada vagão, vários bairros estão Mover aglomeração, não é difícil de se ver Toda multidão precisa embarcar Fazer o quê? Sem reclamar O culpado não tá no rolê O desentendimento, nesse momento tem Desbarrei, foi mal, normal Me empurraram também, que culpa tenho? Vou debater com alguém Que tá na mesma que eu Vai vendo, veja bem Muito pior é no trem O risco não é blefe Vendedor ambulante, atento com os BF Discurso de criança, comove, conquista Levada, voa, noibola, dando um bom repentista Trabalhador se arrisca, se no vacilo cisca O lucro se transfere na mão de quem confisca Quem depende de longos itinerários Se perdem no horário, o sistema é precário Busão notada, eu vi, se pendura e vai embora Vai cair quem não segura, ninguém quer ficar de fora Inimigo das horas, atrasa os atalhos Perifa, vive longe do seu local de trabalho Na grave tudo para, o povo fica de cara Patrão não entende, toda raiva ele dispara Nem se compara, com a vida do burguês A gente corre dobrado, é bem mais fácil pra vocês Você, prossegue nessa jornada Lotação, metropos, é um trem carona Lotação, metropos, é um trem carona Lotação, metropos, é um trem carona Lotação, metropos, é um trem carona